Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou a Manu Aciloto. E hoje eu vou mostrar para vocês como que eu preparo batatas a murro. É muito comum aqui em Portugal servir batatas a murros com peixes, com macalhau, com carne assada. E eu tenho visto na internet pessoas a darem receitas que não tem nada a ver com a batata murro portuguesa, como se faz aqui em Portugal. Então eu vou mostrar para vocês como que eu faço a minha batata murro. E eu começo escolhendo as batatas que são bem pequenas, não pode ser batatas grandes, tem que ser pequenas. E com uma esponja que eu deixo somente para esse tipo de coisa, eu lavo debaixo da água e esfrego com a esponja para tirar todos os resíduos que tem na batata. Depois disso, eu vou colocar na água para cozer as batatas. Ela tem que ficar comerta na água, tá? Eu vou colocar duas colheres de sopa e sal grosso. É que ela tem que ser cozida numa água como se fosse salgada com a água no mar, ok? E aí eu vou pegar as minhas batatas. A água está fria, porque ela tem que ser colocada na água fria para cozinhar por inteiro, tá? E na água fria é um truque que deve ser usado para cozinhar a batata. Antes de eu colocar as minhas batatas para cozinhar, eu quero pedir para vocês que deixem o seu like e se inscrevam no meu canal, acionem o sininho para receber notificações e não deixem de comentar, ok? Agora, vem comigo! Depois de um tempo, eu testei a batata, espetei a faca, entrou facilmente e segurou. É o ponto certo. E a gente retira da água imediatamente, porque a batata segura muito o calor. Agora eu vou esperar esfriar um bocado. A minha batata já está fria. Então, agora eu vou dar um murrinho nela, só para ela abrir e vou colocar no pirex. Olha, ela só dá uma abertinha de leve. É um murrinho, só para ela abrir assim. Vou colocar aqui, só mesmo de leve. Olha, muito simples. Assim, simples assim. Agora, no pirex, eu vou colocar bastante azeite. Gente, eu quero dizer que cada um tem a sua maneira de fazer a batata no ovo. Eu faço assim, só com azeite. E agora, já com ela bem regada com azeite, eu vou pegar flor de sal. Pode ser sal grosso também, não há problema algum. Porque ela fica deliciosa com o salzinho grudado. Com as pedrinhas do sal grudadinhas, fica uma delícia. Agora eu vou levar no forno. O forno está ligado a 250 graus. Vou deixar até ela ficar douradinha. É assim, enquanto a minha batata está no forno, eu vou preparar o meu tempero da batata. Vou colocar mais ou menos 50 mililitros de azeite. E vou colocar o alho, que eu já piquei aqui. Aqui tem 5 dentes de alho. Vou colocar um tanto assim de alho, mais ou menos. Tá? Para ir fritando devagar, lentamente. Ok? Vou colocar depois que o alho estiver no ponto, uma colher de sobremesa de ervas desidratadas e alecrim. Alecrim in natura, fresquinho, da minha horta. O alho tem que fritar lentamente, gente. Bem devagar. E a batata ao morro, ela fica uma delícia com o molho feito desta forma e depois, deitado por cima dela, depois e assado. Fica maravilhoso. Isso eu descobri sozinha. O alho já está fritando. Tem que ser bem lentamente para ele dar bastante sabor ao azeite. O alho já está no orelhinho. Agora eu vou colocar as ervas desidratadas. Vou mexer, vou desligar o fogo. E vou colocar o alecrim. O alecrim dá um sabor... Hum, e o cheiro? Que delícia! Todo especial! E está pronto o meu molho para as minhas batatas a murro, que já estão quase prontas. A minha batata ficou pronta, olha que coisa linda! Estão vendo? Que lindeza que ficou isso! Deixa eu colocar mais perto. E aqui eu tenho o molho que eu fiz, eu tirei da frigideira, que era para ele não passar do ponto. Agora eu vou regar a minha batata com isso. Olha que coisa deliciosa, gente! Essa é a minha batata murro. Há quem faz diferente, há quem coloque manteiga, mas eu não ponho nada disso. Porque eu acho o azeite muito mais saudável. Olha a delícia disso, gente! Eu vou colocar dois raminhos de alecrim, só para ficar bonitinho. E já está pronto! Olha isso! Está super quente, né? Mas olha que coisa linda! E deliciosa! Vocês viram como é fácil de fazer uma deliciosa batata murro. Na próxima vez, façam igual a minha, que vocês vão se surpreender com o sabor. E eu não preciso nem experimentar para saber que está deliciosa, não é? Então, como é que está essa batata? Uma verdadeira delícia! Uma verdadeira delícia! Está vendo, gente? Olha só! Ele está comendo com carninha e acha maravilhosa, não é, vida? Uhum! Hum? Muito bom! Muito, muito bom! Eu não ia mostrar, mas diante dessa forma dele dizer que está maravilhosa, eu resolvi mostrar. Isso é muito bom, pastor! Está vendo? Muito bom! E então, é mesmo boa? Muito bom! Hum! Que bom! Fico feliz! Muito bom! Fico muito feliz que você tenha gostado! É, eu gostei de gostar! Está bom, então! Beijinhos, gente! Beijinhos a todos! Fiquem com Deus! E pensamentos positivos sempre! Não deixem de fazer a minha batata-murro! Não é, vida? Uhum! Hum? Esta é a melhor... Beijos! Tchau, pessoal!